E hoje a coluna Namira, aqui do Metrópolis, trouxe uma daquelas matérias que são cheias de polêmica, né? Uma conversa com o Kenny King, que é responsável pela Mansão da Sacanagem, uma balada privativa que quer incentivar a produção de conteúdo adulto aqui em Brasília. Segundo ele, a ideia é movimentar essa indústria especializada, mas com um produto genuinamente brasiliense. Pra ter uma ideia melhor disso, a coluna lá, o pessoal de lá, passou uma noite inteira em um dos locais onde eles realizam o evento pra entender tudo, né? O Kenny desenvolveu o projeto da Mansão pra hospedar uma espécie de reality show com câmeras monitorando um grupo de mulheres que produz conteúdo adulto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essas imagens e vídeos são vendidos a quem tiver interessado e também são disponibilizados em plataformas especializadas como o Privacy, que é uma espécie de OnlyFans brasileiro. King diz que não há prostituição no negócio. Segundo o artigo 229 do Código Penal do Brasil, é crime manter por conta própria ou, terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. A pena prevista é de dois anos, de dois a cinco anos de prisão e multa. Pra ver a entrevista completa dele e também conversa com produtoras de conteúdo, basta entrar no metropolis.com. Aqui a gente vai trazer um pedacinho da conversa, vamos ver. Eu queria que você explicasse primeiro o que é a noção, as pessoas entendem, como ela funciona. A noção King, ela é um reality show e ao mesmo tempo um projeto de incentivo à criação de conteúdo adulto. Isso é voltado para o DEP. Na prática, como esse projeto se apresenta? O que as pessoas podem chegar, como elas podem participar? O que ela tem de diferente, o que esse projeto tem de diferente para atrair público, gerar receita? Então, atualmente eles têm vários criadores de conteúdo e a intenção da mansão como um todo é juntar esses criadores. Tanto para colar, quanto facilitações, quanto tudo que envolve uma potencialização das vendas de conteúdo. Que é benéfico para todo mundo.